Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. João cumpre a sua missão ao batizar o Senhor, que no Jordão mergulhado, na água as águas lavou. Não quer lavar-se a si mesmo o Filho da Virgem Pura, mas quer nas águas lavar a culpa da criatura. É este o meu Filho amado, do Pai a voz proclamou, e sob a forma de pomba, nele o Espírito pousou. A salvação da igreja, neste mistério reluz, em três pessoas um Deus, no tempo e na eterna luz. Ó Cristo, vida e verdade, a vós a glória, o louvor. O Pai e o Espírito revelam vosso divino esplendor. Ressoa a voz do Pai, vinda dos céus. Eis meu Filho muito amado, escutai-o. Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao lado, meu direito Até que eu ponha os inimigos teus Como és cabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso centro de poder, pois ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como orvalho antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque A vossa destra está o Senhor, ele vos diz No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho E por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Ressoa a voz do Pai Vinda dos céus Eis meu Filho muito amado Escutai-o Amém 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 No Jordão O Senhor esmagou A cabeça da antiga serpente E livrou-nos de sua opressão Feliz Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada geração dos homens retos A verá glória e riqueza em sua casa E permanece para sempre o bem que fez Ele é correto Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas para os justos Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais vacilará Porque jamais vacilará o homem neto Sua lembrança permanece eternamente Ele não teme receber notícias mais Confiando em Deus Confiando em Deus Seu coração está seguro Seu coração está tranquilo e nada teme E confusos há de ver seus inimigos Ele reparte com os pobres Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder O ímpio vendo isso se enfurece Anjo os dentes e de inveja se consome Mas os desejos do malvado dão em nada Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém No Jordão O Senhor esmagou A cabeça da antiga serpente E livrou-nos de sua opressão É grande o mistério neste dia No Jordão o Criador do Universo Purifica nossas culpas e pecados Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do Universo São grandes vossas obras São grandes vossas obras Ó Senhor Quem, Senhor, não haveria de temermos E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo São grandes vossas obras Ó Senhor As nações todas As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois Pois vossas justas decisões São manifestas São grandes vossas obras Ó Senhor Ó Senhor Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É grande o mistério neste dia No Jordão o Criador do Universo Purifica Purifica Nossas culpas e pecados Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo pregado por João Como Jesus foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com poder Ele andou por toda parte Fazendo o bem e curando a todos Os que estavam dominados pelo demônio Porque Deus estava com ele O Senhor Ó Senhor e Nosso Deus Ouvi o clamor de Vosso povo Ó Senhor e Nosso Deus Ouvi o clamor de Vosso povo E abri-lhe a fonte d'água viva Ouvi o clamor de Vosso povo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Ó Senhor e Nosso Deus Ó Senhor e Nosso Deus Ouvi o clamor de Vosso povo Ó Senhor e Nosso Deus Ouvi o clamor de Vosso povo Jesus Cristo Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Amor de Vosso Amor de Vosso A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Desperstou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Salvador foi batizado E renovou o velho homem Pela água restaurou a natureza corrompida Revestiu-nos de uma veste Incorruptível e mortal Oremos a nosso Redentor Que quis ser batizado por João no Rio Jordão E digamos Senhor Enviai-nos Vosso Espírito Cristo, servo de Deus Em quem o Pai põe todo o seu agrado Enviai sobre nós o vosso Espírito Senhor Senhor Enviai-nos Vosso Espírito Cristo, eleito de Deus Que não quebrais o caniço rachado Nem apagais a mecha que ainda fumega Tens de compaixão de todos Os que vos procuram de coração sincero Senhor Enviai-nos Vosso Espírito Cristo, filho de Deus A quem o Pai escolheu Pela nova aliança Para ser a luz das nações Abrindo as águas do batismo Os olhos dos que ainda não têm fé Senhor Enviai-nos Vosso Espírito Cristo, salvador da humanidade A quem o Pai ungiu com o Espírito Santo Para o ministério da salvação Fazer que todos os conheçam e creiam em vós Para alcançarem a vida eterna Senhor Enviai-nos Vosso Espírito Cristo, nossa esperança Que conduzis para a luz da salvação Os povos que se acham nas trevas Recebei no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs falecidos Senhor Enviai-nos Vosso Espírito Lembrai-vos de nós, Senhor Quando vierdes em vosso reino E ensinai-nos a dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém 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 Deus eterno e todo poderoso Que sendo o Cristo batizado no Jordão E pairando sobre ele o Espírito Santo O declaraste solenemente vosso Filho Concedei aos vossos filhos adotivos Renascidos da água e do Espírito Santo Perseverar constantemente em vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.